Olá meninas, como é que é vocês? Me deu a louca aqui Quero começar um vlog Hoje, porque eu vou estar fazendo a minha espécie de biscuit Da minha encomenda, tá? Do flash Então eu vou estar gravando aqui pra vocês hoje Eu cheguei de trabalho quase agora, pode ver que eu estou descaminhando aqui Já estou no banho Agora eu vou chegar agora também Aí agora a gente vai fazer alguma coisa aqui pra comer, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês E vou mostrar também um pouco de biscuit Vou mostrando algumas coisinhas pra vocês, tá bom? Então é isso Estou aqui, meninas, fazendo hambúrguer pra gente Com ovinho O vô é duplo, né? Porque ele come mais O meu não Agora eu vou botar um presunto, né? Vou botar metade Porque esse presunto é muito grande Bom, meninas, aí sim ficou nosso hambúrguer Aí eu vou estar dando uma fechadinha, né? Espera aí que deu uma desmoronada de leves Mais O meu é mais simples que o do Juan Porque eu como menos Mas é que ficou razoável, né? Bom, meninas, ali já está o hambúrguer Falta só a batata que eu estou terminando de fritar E o Juan estaria montando, né? Os guardanapos Mas eu não vou aparecer Porque eu estou de camisola Pronto, meninas Aí está a nossa batata Agora a gente vai sentar pra comer Mas que eu não vou aparecer Porque eu estou de baby doll E agora a gente vai ver um filme eu comendo E a Nena está ali dormindo, ó Vamos ver isso aqui? Meninas Eu estou indo trabalhar Aí Aqui que eu estou falando básico Hoje eu estou na rua No olho aqui, tá? Mas eu estou indo Não fiz nada hoje Nada, nada, nada Mas amanhã eu vou estar fazendo com toda certeza Tá, meninas? Então Até quando eu chegar em casa eu aviso também, tá? Um super beijo Oi, meninas Olha, eu estou chegando em casa aqui Está deserto aqui, a rua Estou chegando, né? Eu tenho que trabalhar demais, caramba Oi, meninas Tudo bem? Eu nem sei se eu vou postar isso ou não Esse vlog ou não Porque hoje eu também não consegui fazer nada, meninas Acordei com uma notícia horrível Um amigo do meu pai, da minha mãe, sabe? De adolescência Até o meu tio mesmo Ele estava no aniversário da Helena De dois aninhos agora E ele faleceu hoje Coisa ruim desse coronavírus, sabe? Meninas Então hoje eu fiquei muito triste Muito triste mesmo Olha, estou aqui toda descabelada Mas eu estou até aqui na minha mesa agora Tentando fazer alguma coisa, sabe? Mas Eu estou Estou triste Estou triste, estou triste Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Gente, eu espero que Sei que Deus vai confortar o nosso coração O coração da minha prima Do meu primo lá Que perdeu o pai Da minha tia Mas Vai dar tudo certo Eu só espero que esse Esse Essa fase Faça logo, sabe? Meninas Porque Está uma coisa desesperadora Desesperadora mesmo A gente acorda cada dia Com medo desse negócio Com medo de algum parente próximo Pegar, sabe? O meu tio Ele trabalha Ele é enfermeiro Ele pegou Ele está no Enfermeiro De um hospital Aqui Público Aqui do Rio, né? Então Ele está Na linha de frente, né? Então ele pegou Ele já se recuperou Mas que ele falou Que o que passa na televisão Não é nada Assim Da realidade, sabe? A realidade é outra Totalmente diferente É 4 ou 5 morrendo Cada noite, sabe? Então É uma coisa Muito desesperadora Meninas Muito, muito, muito Aí se eu conseguir Fazer alguma coisa Eu mostro para vocês Se não Eu Eu não sei nem se Vai ser válido Eu Eu editar esse vídeo E postar Ou eu Junto com mais Outros dias Tá? Então Eu vou ver O que eu vou fazer melhor Aí se esse vídeo For ao ar Vocês vão estar vendo Se não Não foi Oi meninas Olha A gente tem que aparecer Com cara de felicidade, né? Porque a vida continua Para vocês Estou gravando um vlog Que eu não tenho quase nada Mas que hoje Eu vou estar aqui Arrumando minha casa Também acordei tarde Como sempre Porque ontem eu trabalhei Então eu acordei tarde Tarde assim Eu já acordei mais tarde Que isso Mas eu acordei 11 horas da manhã Então Aí fui fazer alguma coisa Para comer Aí até almoçar Tomar banho Dar banho na Helena Tudo Foi até umas 3 horas da tarde Então Aí depois Eu fui na padaria Agora Há umas 4 e pouco Há 5 horas Comprei pão E agora Eu vou estar vindo aqui Mostrar minha louça Para vocês Minha pia é pequenininha Né meninas Então minha louça Está quilométrica Então eu vou estar lavando a louça Vou estar dando uma varrida Na casa Uma vassoura E depois vou sentar Ali na minha mesa Menina Eu vou estar mostrando agora Aqui para vocês Tá? Então até daqui a pouco Bom meninas Já lavei minha louça Né? Aí agora Eu vou tirar o lixo Vou dar uma varrida Na casa E eu vou ver se eu faço Recheio Porque eu tenho Comenda de 6 barrinhas De chocolate Aí né meninas Vamos fazer né? Qualquer dinheirinho Que entre É bem vindo Bom meninas Aí voltando aqui Eu encomendei Esse Essas barras aqui De Na loja Maria Boleira Que tem aqui Perto da minha casa Tá? Aí eu fiz uma compra Porque Eu tenho a encomenda De 6 barrinhas Né? De chocolate E já comprei Já para o dia das mães Pensando em fazer Aí eu comprei Duas barras Dessa aqui Da Norcal Tá? De Chocolate branco Duas dessas Eu estou até com a notinha aqui Deixa eu ver Quanto é que deu A barra De chocolate Foi As duas Deu 37 reais Aqui ó 37,80 Duas barras Dessa Aí eu comprei A forma Que eu queria Tanto Por dia das mães Que é aquele coração Lapidado Eu vou até abrir Aqui uma Para estar mostrando Para vocês Olha meninas É aquele coração Lapidado Ela tem 200 gramas Que fica Tá? Ela é da Porto Formas Foi a forma Eu sei que deu 13 reais Aqui ó 13 reais Duas formas Então foi 6,50 Né? 6,50 A cada forma Eu comprei Duas Tá? Comprei Meu chocolate em pó 50% Do cacau Que tinha acabado Tá? Foi 25 reais Esse saco aqui E comprei Esse Esse acetato Aqui Para me estar Fazendo as caixinhas Foi Aqui tem 2 metros 2 metros De 15 centímetros De largura Tá? E ele foi Quanto? Deixa eu ver Meninas Foi 6,20 Por último Lá na Maria Boleira Eu comprei Esse pó Para decoração Rosé Gold Tá? Ouro Rosé E Esse É Dourado Dourado Verdadeiro Ó Focô Tá vendo? Dourado Verdadeiro E O pó Foi 8,70 A cada um E deu 17,40 Tá? Aí lá na Maria Boleira Foi isso Meninas Aí a minha compra Deu Bom meninas Aí voltando aqui Eu encomendei Essas barras Aqui Na loja Maria Boleira Que tem aqui Perto da minha casa Tá? Aí eu fiz uma compra Porque Eu tenho a encomenda De 6 barrinhas De chocolate E já comprei Já para o dia das mães Pensando em fazer Aí eu comprei 2 barras Dessa aqui Da Norcal Tá? De Chocolate branco Duas dessas Eu estou até com a notinha aqui Deixa eu ver Quanto é que deu As duas Deu 37 reais Aqui ó 37,80 Duas barras Dessa Aí eu comprei A forma Que eu queria tanto Pô dia das mães Que é aquele coração lapidado Eu vou até abrir aqui uma Para estar mostrando para vocês Olha meninas É aquele coração lapidado Ela tem 200 gramas Que fica Tá? Ela é da Porto Formas Foi a forma Foi Eu sei que deu 13 reais Aqui ó 13 reais Duas formas Então foi 6,50 Né? 6,50 Cada forma Eu comprei duas Tá? Comprei Meu chocolate em pó 50% Do cacau Que tinha acabado Tá? Foi 25 reais Esse saco aqui E comprei Esse Esse acetato aqui Para mim Estava fazendo as caixinhas Foi Aqui tem 2 metros 2 metros De 15 centímetros De largura Tá? E ele foi Quanto? Deixa eu ver meninas Foi 6,20 E Por último Lá na Maria Boleira Eu comprei Esse pó para decoração Rosé Gold Tá? Ouro Ouro rosé E esse É Dourado Dourado Verdadeiro Ó Focou Tá vendo? Dourado Verdadeiro E O pó Foi 8,70 Cada um E deu 17,40 Tá? Aí lá na Maria Boleira Foi isso Meninas Aí a minha compra Deu 100 reais 100 reais Em produtos Que eu gastei E o frete Foi 15 reais Então eu gastei 115 Na Maria Boleira E aqui Pra eu poder fazer Os recheios Das barrinhas Que me pediram Eu tenho Um creme de leite E tenho Três cremes de leite Em casa E um leite condensado Aí eu pedi Por um a comprar Aí ele comprou Mais dois Leite condensado Pra mim E foi 4 reais Cada um Tá muito caro Leite condensado Aqui Eu vou ver Se eu compro A caixa Aí agora Eu vou mostrar Pra vocês Aproveitar pra mostrar Aqui Pra não se perder Porque eu não vou Gravar um vídeo Só disso Eu vou mostrar Pra vocês O que eu comprei Na Maria Boleira Na Maria Na Rio Mais Brinde Tá menina Eu comprei Essas massas Aqui de biscuit Tem várias cores Né Tem verde Azul Branca Vermelha Tem laranja E Esse aqui E é amarelo Aí também Comprei Essa cola Lá Tá De instantânea E comprei Esse copo Bolha Mas é porque Esse aqui É muito grande Esse aqui É de 400ml Eu queria O de 200ml Mas não tinha Ele é assim Olha Tipo milkshake Mas não tem O furinho Do milkshake Não Aí eu tô Pensando em ter Uma ideia Assim Pro dia das mães Mas não sei Porque eu queria O menor E comprei Seis porta lápis Pra encomenda Do flash Tá Bom meninas Agora já fiz Meu recheio De brigadeiro Meu recheio De ninho Vai estar esfriando E eu fui ver Acabou meu oro Não tenho oro Então amanhã Eu vou ter que comprar o oro Entendeu Então é isso Meninas Bom meninas Eu fiz Um Eu fiz Esses Tá vendo Esse aqui É o cofre Aí eu já fiz Os círculos Os 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 raios Aí fiz ali As cabecinhas Do boneco Tá Então Esse que eu já fiz Pro tema De O tema Do flash Meninas Aí amanhã Só eu Esperar secar Pra mim Poder encapar Aqui ó Fazer os outros Cofres E os outros Coisas Tá Então é isso Bom meninas Não sei se vocês viram Como era aqui antes Eu mudei Botei a mesa aqui Porque essa mesa Fica bom pra Pra gente Caso queira comer Ou queira fazer Alguma coisa aqui Da meus doces Tá Aí ali ficou Minhas caixas Que eu tenho As minhas caixas Infelizmente Aí tive que tirar Meu computador E minha impressora Da minha estante preta Botei aqui Aí aqui ficou O cantinho Pra me fazer Os biscoitos Aqui tá Meus gaveteiros Aí pra cá Eu botei A estante preta Ali fica mais coisa Que dali é uma zona Que eu tenho que arrumar Isso aqui é a coisa Da cozinha Ali é a coisa Do biscoito E aqui eu darei Minha caixa Com Com pote de Vidro Aí ali É o canto Da Nikita Aí ficou assim Né meninas Aí eu aproveitei Pra arrumar Mas eu estou Muito chateada Porque A internet caiu E eu não tô conseguindo Gravar o meu O meu vídeo A minha live Do meu sorteio A Helena Tá lhe comendo Né nena Tá tchau Tá tchau Ai Bom meninas Eu esqueci De finalizar Esse vlog E eu esqueci De finalizar Não sei nem Quando Não sei nem Desde quando Eu comecei A gravar isso Eu tô com isso aqui Né De máscara Porque eu tô Meio resfriada Aí eu tô usando O que tá dizendo Que mesmo em casa Tem que ficar de máscara Quem tá resfriado Né Então Aí por causa da Helena E eu tô de máscara O tempo inteiro Amanhã nem sei Se eu vou trabalhar Hoje é quinta-feira Então Aí eu vou mostrar Mais um pouco Pra vocês aqui Pra terminar o dia E encerro ele Por amanhã Tá bom Então eu vou estar Virando aqui Pra mostrar pra vocês O que eu já fiz por aqui A Nikita tá ali Né Nikita No cantinho dela Aí aqui meninas Já fiz Ó Esse daqui É do escudo Tá Ó Já tá durinho Que aí eu vou ficar Fazendo assim Ó Tá vendo Assim Aí aqui Que sobrou um pedacinho De massa Eu fiz esses pirulitos Já tô mostrando Porque vocês sabem Qual é o tema Né Então vou estar Mostrando pra vocês Aí tá aqui Esse aqui é o meu Cantinho do biscuit Né Aí eu mostrei pra vocês Né Que eu mudei aqui Eu não mostrei mudando Meninas Porque É Eu não sabia Como que ia ficar Se eu ia conseguir montar Aí aqui tá Os bonequinhos Ó Como é que ficou O corpinho Aí tá aqui secando Ó Ainda falta fazer Alguns detalhes Aí aqui tá o outro Se vocês quiserem Meninas Eu mostro pra vocês Como que eu fiz Aqui no canal Tá Ele já sem molde nenhum Porque eu não tenho Molde em pé Eu só tenho Molde de boneco Sentadinho Aí aqui tá A cabecinha Olha O tempo A gente vai Aperfeiçoando Aí esse daqui Foi a primeira Que eu fiz Aí dei uma manchadinha Não sei se dá pra ver Aqui ó Aí ficou torto Aí eu nem vou usar ela Aí eu vou usar Só essas duas Aí eu mexendo Nas minhas coisas Eu achei Essas letras aqui Aí vou ver Se eu faço Alguma coisa Ó Eu tenho esse coração Que eu tinha comprado Pra fazer assim O R De Juan Aí esse E o H De Ellen Né E o H De Ellen Ellen E Juan Aí eu tenho Esse Hzinho Pequenininho Que eu vou estar Usando também Pros personalizados Esse P É porque eu tinha Posto era HP Porque eu não mandei Ellen paleta Né Aí essas letras Aqui meninas Foi que Eu tinha comprado Pra aniversário Pra quando Era de bebê Da Helena Sendo que Eu comprei Tamanhos diferentes Tá vendo Esse é grande Esse é pequeno Aí Eu vou ver Se eu faço Algum personalizado Dessas letras aqui Aí eu tenho A hashtag Ó Tá vendo Até pra ficar Em pé Pra botar aqui De enfeite No meu Não sei se é assim De enfeite No meu Cantinho Aí se eu E tem o A O A Não serve nada Pra mim Então Eu vou ver Se eu faço Não sei o que eu faço Com esse daqui Esse daqui Eu vou ver se eu dou Palavina Pra ela botar Lá no quarto dela Aí eu tenho Esse H Aí esse daqui Eu nem vou usar Assim ó Eu vou usar Esse H Aqui pro aniversário Da Helena Ah e tenho Esses Es Aqui ó Esses dois Es Aí eu Não sei o que eu faço Com eles Esse daqui Eu vou usar No aniversário Da Helena Esse Esse coração Vou ver se eu acho Se eu faço Do vídeo Do dia das mães Aí tem o SP Que eu não sei Também o que eu vou fazer Aí esse E Também não sei E esse R Eu vou fazer Eu vou pintar ele Vou botar na caixa Cenário Do tema do flash Porque o nome Do menininho É Ramon Aí eu vou usar E Esse aqui Eu vou pintar também Pra alguma coisa Ah e aqui Tem o mercado Que entrega né Que a gente nem Precisa ir no mercado Aí minha mãe Pediu umas coisas Pra ela Eu pedi pra pedir Algumas coisas Pra mim Tá Aí eu pedi O leite O Yorgurte da Helena Que tava aqui Acabou Aí eu pedi Duas bandejas Não sei quanto é que foi E pedi Meninas Aqui Esse aqui É assim Tá moído Eu pedi Um quilo e meio Aí eu dividi Em três saquinhos Porque aqui é só o Juan E a Helena Que come Aí deu esses três saquinhos E um quilo de Um quilo de Bife né Alcatra Aí aqui Tem um quilo Aí eu dividi Em dois saquinhos Dava pra dividir Em mais um Mas eu dividi em dois Tanto que esse aqui Tá até mais cheio Que esse Aí Esse daqui Um quilo Deu vinte e quatro reais E esse daqui Deu Trinta Aqui acho que tem Um quilo e meio Dois Não me recordo Aí eu dividi Aí comprei isso E comprei Três cremes de leite Três leite condensado Que tá lá na frente Que a minha mãe Lavou as embalagens A gente tá lavando tudo Então depois eu mostro pra vocês Vou mostrar pra vocês Helena 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 tá ali ó Aprontando Fala oi Helena Oi Nena tá aprontando Nena tá aprontando Dá licença Vamos Desce daí Pra brincar ali Ela tava brincando Gente Ó Tira a cadeira daí Vambora Ai agora Essa aqui é a roupa Que eu tenho Pra passar do Juan Esse daqui É a roupa Que eu tenho Pra lavar da Helena Aqui é o cantinho Da bagunça Meninas Tá bagunçado Mas tá arrumado Tá Quer dois sapatos Do Juan Não pode Tá Então é isso Bom meninas É com Esse Essas imagens aqui Que eu termino Esse vlog Encerro esse vlog Tá É isso que eu tô fazendo Pra tirar foto Pro dia das mães Mas se vocês quiserem Eu posso estar trazendo Aqui pro canal De ideia Pro dia das mães Tá Então é isso Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau